Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Hoje eu estou retornando a São Paulo, depois de uma viagem rápida por questões familiares, né? Tive a partida da minha mãe, mas sempre bem cuidada e agora ela está, como a gente fala, descansando no Senhor. E hoje eu voltei aqui para o escritório, hoje é dia 13 do 10, né? A dia de colocar o nosso vídeo. E aí eu lendo aqui as notícias, gosto sempre de ler o valor econômico e me deparo com essa notícia que tem a ver com o nosso canal, Acelera Export. Diz aqui, olha a notícia. Com alta do preço, commodities são 70% da exportação. E aí você vai ler aqui um pouco do que diz e diz o seguinte, ó. A alta dos preços resultante dos vários choques da pandemia contribuiu para as commodities avançarem como nunca nos embarques brasileiros. De janeiro a setembro deste ano, 2021, elas chegaram a uma marca histórica, tá? De 69,7%, 70%, né? E isso é muito relevante porque em 2019, né? Um pouco antes da pandemia, era 60%, tá? E aqui tem um processo claro, né? De comoditização da nossa pauta exportadora, que é grave, porque isso causa concentração, isso mostra que nós não estamos num bom momento. Então, eu falei, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês aí para o mercado, como você fazer, tá? Para exportar valor agregado, para evitar essa concentração que falam. Então, se você quer ver esse conteúdo, fica nesse vídeo, tá? Até o final. Agora, logo após a vinheta, você vai ver, eu vou te dar quatro estratégias, tá? Para você evitar esse, essa concentração enorme, né? É um desastre para a economia brasileira, essa concentração. Isso não é benéfico. Você quer saber sobre isso? E outro, se você está chegando aqui agora, eu sou o Trader Carlos Moura, esse é um canal de comércio exterior, se inscreva. Aqui embaixo, é só você se inscrever e toda semana, toda quarta-feira, você vai receber um conteúdo para ajudar você a desenvolver sua carreira, sua empresa a exportar, importar, tá certo? Com estratégias direto do campo de batalha. Você quer saber, então, sobre isso? Fica nesse vídeo até o final. Logo após a vinheta, eu conto para você essas quatro estratégias, ok? Então, pessoal, sem perder tempo, vamos lá. Como exportar produtos com valor agregado. Como vocês viram aqui na reportagem do valor econômico, 70% da exportação brasileira são commodities. E aí você diz, poxa, parece tão difícil, né? Porque com tanta concentração, por que isso, né? E eu falo uma coisa para você, meu caro profissional, empresário, empresário que me escuta agora, assim que você vai ver esse vídeo. Não é só querer essas dicas justamente para abrir você à tua mente, para que você possa conseguir. Mas é possível, tá? Você pode até dizer, não, mas se o governo não me ajudar, eu não vou conseguir. Engano seu. O governo pode facilitar. Mas você, como profissional empresário, pode vencer, tá? Esse processo. E agora vamos direto às estratégias, ok? Direto às estratégias. Então, pessoal, primeiro, tá? Renove a tecnologia da sua empresa. E outra coisa, quando a gente fala de exportação, tá? Tem todas as condições para que você possa renovar. Por quê? Porque o governo tem linhas baratas para você comprar, por exemplo, máquinas novas. O governo brasileiro tem interesse, tá? Que você exporte. Principalmente porque a taxa de câmbio hoje nunca teve tão elevada. Nós estamos agora 5,50, né? Nesse exato momento. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo é dia 13 do 10 de 2021 e a taxa de dólar já passou dos 5,50 pelos problemas políticos, incerteza e tudo mais. Então, você tem incentivo e o governo quer que você faça. Agora, renovar a tecnologia. Porque se você não tiver uma tecnologia de ponta, você não vai conseguir fazer os produtos que o governo... que o governo... Você não vai fazer os produtos que o mercado internacional quer. E se você tiver o produto que o mercado internacional quer, você vai vender. Até porque você hoje tá competitivo em termos de taxa cambial. Então, precisa renovar a tecnologia. Você não pode querer, com a mesma tecnologia de 10, 15 anos atrás, acompanhar. Olha, e eu posso dar aqui dezenas de exemplos, tá? De evolução tecnológica. Eu tava falando, por exemplo, um dos clientes, tá? Que eu estou, nesse momento, dando consultoria. Ele tava me falando, que é um empresário do setor gráfico. Ele tá me dizendo o seguinte, já existem máquinas impressoras que fazem a impressão em oito cores. Há 10, 15 anos atrás, eu sabia de quatro cores e já era muito legal. Hoje já tem oito. Então, veja, tudo evolui em todas as áreas. Então, a primeira coisa é isso aqui, renovar. E você precisa investir nisso, porque exportação é um bom negócio. Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia, pessoal, ó, acompanhe as tendências globais, tá certo? Citar três pra você, ó, mudanças climáticas, trabalho remoto, envelhecimento da população. Mudanças climáticas hoje já é uma realidade. Agora, em novembro, vai ter a COP, né? A COP 22, acho que é assim que chama. Discutindo tudo isso, já é um fato. Você tem agora a seca aqui no sul do país. É engraçado que antes, né? A seca era no Nordeste. No Nordeste, nesse exato momento, não tá uma seca tão grande. E a seca está aqui no sul do país. Por quê? Porque com as mudanças climáticas, tá tudo diferente. E você precisa criar produtos para esse mercado, tá certo? Aproveitar as energias renováveis, né? Tem tantas oportunidades que você pode importar e exportar, tá certo? Então, trabalho remoto. Com a pandemia, você tem que criar produtos para as pessoas poderem trabalhar de forma mais produtiva em suas casas, seus apartamentos. Enfim, mobilidade. Outro ponto, envelhecimento da população. A população tá envelhecendo, precisa de mais saúde, recursos. Quer dizer, você precisa acompanhar. Nem que você produza de forma sustentável, que você não exporte uma tecnologia para ajudar nesse processo. Mas, se você faz o que você faz de forma sustentável, já pode se tornar bem visto em termos de marketing internacionalmente. Então, é importante. Terceiro ponto, pessoal. Modernize o marketing da sua empresa, tá certo? Poxa, mas o que é isso, Carlos? Social media. Você trabalha com as mídias sociais? Sua empresa já tem um canal no YouTube? Você tem uma página no Facebook? Você divulga notícias no LinkedIn? O mercado internacional precisa saber que você existe. A minha consultoria, né? A Atena Trading e a AcelerXport, é uma empresa pequena, de pequeno porte. Mas eu recebo semanalmente propostas do mundo inteiro. Da China, da Índia, da Europa, dos Estados Unidos. E você? O que você está fazendo? Às vezes você tem uma indústria e não está fazendo isso. Precisa fazer. Outra coisa. Video marketing. Importantíssimo. Que é isso que eu estou fazendo aqui agora. Através do vídeo. Terceiro, tá certo? Use a inteligência artificial para verificar onde estão seus públicos-alvo para o seu produto. Isso eu estou falando internacionalmente. Tudo isso é acessível. Mas você precisa fazer. Ah, mas eu não tenho ninguém aqui dentro da minha empresa que faça. Contrate consultores. Nós mesmos aqui da AcelerXport podemos te ajudar. É só você entrar em contato conosco pelo e-mail. Contato arroba AcelerXport.com Ou através do nosso WhatsApp. 11 27 37 766 0. Se você estiver fora do país, acrescente o 55. E a gente vai te ajudar a desenvolver esse modelo de negócios. Para que você entre nesse mercado global. Tá certo? E tudo isso ajuda a você vender o valor agregado. Eu estive recentemente no Rio Grande do Sul de férias. E visitei uma adega muito interessante. Uma vinícola, na verdade. A Casa Valduga. Eles ganharam o prêmio de melhor espumante do mundo. E ganharam o prêmio na França. Então, venha me dizer que aqui o Brasil não pode produzir algo de qualidade. Porque eles têm lá que plantar a uva. Depois processar. Fazer o marketing. Então, exportando. Eu vi lá na minha visita. Eu vi volumes para exportação para a Inglaterra. Para a Itália. Para a França. Isso é possível. Tá certo? Mas você precisa modernizar. E por último, pessoal. Quarta estratégia. Política de gestão da qualidade. Você precisa ter uma política. Tanto para o que são os padrões de qualidade para a sua empresa. Produzir com qualidade. E garantir isso para o mercado exportador. Que é exigente, claro. E por uma razão até simples. Se der um problema de qualidade, não dá para trazer de volta. Isso é inviável. Fica mais caro do que mandar de novo. Então, você precisa garantir que o que exporta é bom. Para isso, você precisa ter uma política. Uma política que depende de normas internas. Padrões de qualidade. E conhecer os padrões do mercado-alvo. Aqui mesmo no nosso canal, nós temos, por exemplo. Para o mercado árabe, a certificação Halal. Nós fizemos um webinar um tempo atrás. Com a Cedial Halal. Assista. Tem aqui o link. Aqui embaixo. Assista isso para você entender. Se você tem, por exemplo, um certificado de qualidade Halal. Você pode exportar para um mercado de 2 bilhões de consumidores. Olha que coisa fantástica. 2 bilhões. Isso tudo é possível. Mas você precisa se modernizar. Se fizer essas quatro estratégias. Você vai poder exportar valor agregado. E não só commodities para onde precisa. Porque até a exportação de commodities, quando o mercado de repente não está precisando, você para de exportar. Então, pense em tudo isso. Se gostou, dá teu like agora. Vai aqui. Aperta o botãozinho que não caiu o dedo. E a gente se vê na próxima semana. Sempre com conteúdo para te inspirar a exportar. E se você quer nossa ajuda, entre em contato conosco. Eu sou o trader Carlos Moura. Contato. www.acelerexport.com Ou pelo nosso WhatsApp. 11. 2737-7660 Se você está fora do país, acrescente o 55 do Brasil. Tá bom? Um abraço. Sucesso a todos. E aí E aí E aí E aí